Ao todo, mais de 39 mil boletos serão entregues até o final de fevereiro. Este ano, algumas mudanças foram feitas no tributo. A primeira é o aumento de 12,22% no valor do imposto. Normalmente, a prefeitura faz uma atualização de valores, do valor venal dos imóveis, para não ficar muito defasado em relação ao valor real de mercado. Porque, na verdade, a prefeitura, se ela quisesse, ela até poderia calcular o IPTU e cobrar em cima do valor real de mercado. Porém, a gente entende que isso ficaria inviável, porque isso ficaria com um tributo muito alto em relação aos valores que teríamos que tributar. Então, nós temos mais ou menos em torno, aproximadamente, o nosso valor venal, ele gira mais ou menos em torno de um terço do valor real do imóvel. A outra mudança é a taxa do FUNREBOM, destinada ao Corpo de Bombeiro de Tubarão. Depois de muita polêmica, a contribuição passa a ser voluntária. E quem não deseja pagá-la, deve procurar a prefeitura para fazer a retirada da taxa. A gente também pede que as pessoas tenham bastante consciência na questão de pedir a retirada dessa taxa, porque elas estarão deixando de colaborar com o melhor atendimento do Corpo de Bombeiros em Tubarão. Um valor pequeno, para quem pagar indício IPTU até 9 de março, por exemplo, vai significar, com desconto, aproximadamente 5 reais e 90 centavos. Isso se torna pequeno para a grandiosidade dos serviços que eles prestam para a cidade. Aposentados e pensionistas que possuem um único imóvel e que ganhem até 3 salários mínimos, cerca de 1.395 reais, devem procurar a prefeitura depois do dia 30 de abril para receber a isenção do imposto, pagando apenas a taxa da coleta de lixo. A prefeitura também irá verificar os casos de pessoas carentes que não têm condições de pagar o IPTU. Nós temos um amparo no Código Tributário Municipal, que através da assistência social que nós temos aqui no departamento, fará o atendimento e uma visita para poder averiguar a situação desse contribuinte e uma provável redução do IPTU, se possível for. O contribuinte que preferir também pode retirar o boleto pela internet na página www.meuiptu.com.br, clicando no link Tubarão. Depois, é só preencher o campo da inscrição imobiliária. Para evitar inadimplência, algumas vantagens são oferecidas a quem antecipar o pagamento no imposto. Até o dia 9 de março, o desconto é de 20%. 9 de abril, 15%. Ou o parcelamento em até 10 vezes, desde que o valor da parcela não seja menor que 40 reais. E quem está em dia com o IPTU do ano passado, ainda terá uma bonificação de mais 10% sobre os descontos já incluídos na parcela única. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, o total do IPTU lançado para este ano ultrapassa os 15 milhões de reais. E a expectativa é que no município sejam arrecadados pelo menos 65% desse valor.